Pessoal conservador, eu religioso, eu tradicionalista, eles gostam muito de dizer que há uma degradação de valores, que as crianças não estão sendo educadas corretamente. A direita, em geral, aplaude e concorda-se, o povo adora encher a boca para falar isso. Pois eu tenho algo a dizer. Vocês estão certos? Sim! Sim, vocês estão certos. Nós temos falhado em educar por décadas, eu diria até que desde que a educação, a escolaridade se tornou obrigatória e universal, mas veja só. Eu não estou falando de ler, escrever e fazer conta, saber qual presidente que veio antes do Juscelino, que região é o estado de Tocantins, nem cantar o hino nacional e muito menos respeitar a autoridade, ficar quieto em sala de aula. Não, não, não estou falando disso. O que deveria ser ensinado e não está sendo ensinado é até vergonha na cara, é até respeito de verdade, não essa noção boçal e elitista e excludente de respeito que os reaças acham que é o significado da palavra. Respeitar os limites do outro, aceitar diferenças, ser solidário, se posicionar quando o forte abusa do fraco, cooperar, cultivar e fortalecer a empatia, saber o que é civilização e o que é barbárie e que, por que todo ser humano tem que se posicionar a favor da primeira e contra a segunda? Nós falhamos em ensinar isso, essa é a tragédia. Os alunos chegaram no fim do período escolar com um desemprego pior em leitura, não ter mais sociologia, nem cálculo, nem filosofia, nem números complexos, seja lá o que for o emagrecimento dos currículos, a piora das condições dos professores e das escolas, tudo isso é terrível, mas é um sintoma de um mal maior, de um mal originário. Nós falhamos, eu falhei, você falhou, você, 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 todos nós falhamos. Nós falhamos em educar, nós falhamos em nos educar para educar. Nós não ensinamos as pessoas a terem vergonha na cara, e o resultado é que a quantidade de pessoas que não têm vergonha na cara foi aumentando, 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 até que eles tomaram o poder e agora nos governam. A conta chegou. Essa... Essa horda... Essa horda de indivíduos desqualificados, sem caráter e sem vergonha na cara, esse exército de indivíduos violentos, sem educação, sem empatia, que se decretaram como representantes de todos nós perante o mundo, eles são a nossa falha, de todos nós. E a gente tem que reagir, a gente tem que dar um jeito de começar a consertar isso, porque senão vai chegar uma hora que tudo vai virar pó. Eu não estou falando só do Brasil. Esse mal é global. Votar para tirar essa gente de educação falhada do poder é algo pequeno, mas é um começo. Pelo menos a gente como país vai poder voltar a se olhar no espelho. 2 de outubro.